Com quem você tá falando, Luca? Eu tô falando com a fama, eu tô falando com a fama, eu tô falando com a fama. É, então atende, fala com a fama. Fala ring ring, o telefone tá tocando, Luca, atende o telefone que tá tocando. Quem é que tá no telefone? Você vai falar com o vovô e com a fama? É. Então tá. E com o tio também? É. É. Vai. Vai? Porque você nem falou com eles, você não falou nada pra eles. E o Levi, o Levi também pode falar com eles? É. Então dá o telefone pro Levi. Alô. 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 Quem é que você tá falando? Com quem você tá falando? Com quem você tá falando? Com o Levi. Você quer ver o Levi falar no telefone? Alô, Levi. Alô. 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 Pai. Pai. Pai.